Tem mais uma? Tem mais uma, não? Ai, meu, vocês acreditam em Deus? Acreditam? Sim. Então, pelo amor de Deus, me dá uma chance. Vamos, porra! Até desespero, irmão. O desespero é foda. Desespero. Agora, vamos ver se vai. O desespero é foda, meu irmão. Tá fraco. Pelo amor de Deus, gente. Vamos agora ouvir as meninas, então.